Música Isto até não nos está a afetar muito. Mudámos-nos há pouco tempo, portanto ainda estamos na fase da lua de mel. É isto que a vida até foi bom, porque de repente começámos-nos a conhecer melhor, e agora, completamo-nos mais um ao outro. ...de ter ao pé de mim Um beço ao tempo que se apresse Que eu desespero assim Há uma coisinha que me irrita. Uma coisinha de nada. É que às vezes o lavatório parece a bimbilola, e não há paciência. Mas ele quer que eu deixe os aneis onde? Na caixa de correio? Olha, ao menos não sou como ele, com os grinders. Música 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 João, desculpa lá, importas-te só tirar a entrada e tirar os ténis, se faz favor. É só um téni. Não, não é um téni porque não tem singular. Um ténis, está bem? Mas eu agora atualizar a terra primeiro. Música 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 Viver como a cantora Poder andar, poder viver, poder ficar de noite à lua, vai ser assim, será o fim. Música Olá, o meu nome é Carolina Pinto, tenho 25 anos, comecei a cantar desde que me lembro. Os meus pais dizem que eu comecei a cantar muito antes sequer de começar a falar. Música 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 Pá cala-te, só o favor, vá lá. O que é que foi, João? Pai, é demais Carolina. Mas o quê? Canto mal agora é? É demais, é só demais. Insuportável. Mas quem é que ele julga que é para me proibir de cantar? Portugal inteiro quis-me ouvir cantar. Bom, ela não ganhou. Olha, já te falei do duplo significado dos objetos do Brecht. E daquele texto, há uma carta do Artaud, referente ao surrealismo das florestas. Ah, João, desculpa, vá lá, pausa. Esta roupa está lavada? Não. Então está o quê? Está suja? Não, também não. Ai, não está? Então qual é que é o teu objetivo? É que eu faço os Jogos Sem Fronteiras com isto? Por acaso tens razão, nós devíamos ter uma divisão da casa só para essa roupa. Ai, não, João. Não, estás a gozar. João, olha, para mim não dá. Desculpa lá, não dá isto dos grinders, das tuas unhas de ancinho, não está a dar para mim. Por quê? Queres dizer isso a cantar? E tu? Por acaso dizem algum dos teus textinhos da merda do teatro? Tens razão. Isto não está a dar. Pois não está, não. Não está e só há uma coisa que temos a fazer. Sim, tens razão. Só temos uma coisa a fazer. Pronto, então nós tomámos uma decisão, decidimos que vamos acabar por atribuir performance um ao outro, de forma, bom, nos estimularmos e assim. Sim, performance artísticas que de alguma forma possam atribuir e tenham um significado artístico, um significado complementar. Ai, João, não, que merda, que seca de discurso, que pachorra. Vamos só dar desafios um ao outro para fazermos. Não, mas são desafios que têm de ter mensagens subliminares que possam de alguma forma ser trabalhadas de uma forma artística. Um bocadinho como o Anner Miller ou o Harold Pinter ou... Epá, e assuma a tua personalidade, pá. Deixa de ser o Anabiz. Ela acabou de me atirar com um ténis. Um ténis, foda-se! Não tem singular! Não pensar em sol Só que Deus perdeu-se a mãe Fez-me fraco, farby foi...